O que tem, como jornalista, gente se manifestando de um, gente se manifestando de outro, ninguém sabe de nada, tá tudo errado, tem alguma coisa certa, como é que você tem visto isso? Bom, Pavinato, veja, como eu entendo, pelo menos, houve um processo maciço de disseminação de desinformação ao longo de quatro anos, no qual o imaginário coletivo brasileiro foi bombardeado com questões absolutamente abstratas e sem nenhum fundamento, como a questão do comunismo, como a questão, enfim, fantasmas que foram estimulados, que em ampla medida fazem as pessoas criar uma dimensão arbitrária. Então, todas elas estão manifestando um delírio, é isso que você está me dizendo? Não, veja, eu concordo com o Cris quando ele diz, as pessoas devem ser asseguradas o direito de protestar, se você diz, como a Pietra acabou de dizer, por exemplo, que a gente perdeu o melhor presidente da história, ela está no direito dela de manifestar essa opinião, ela não deve ser cerceada, ela tem todo o direito do mundo de dizer que eu acho que o Jair Bolsonaro foi o melhor presidente da história, a despeito de dados empíricos e materiais comprovarem precisamente o oposto, agora essa é a opinião dela, ela tem direito de achar isso, entende? O que não pode, como o Cris muito bem colocou, é fechar a estrada, é impedir que ambulâncias circulem, é prejudicar que as pessoas peguem voos, é cercear o direito de ir e vir, que está preconizado na Carta Magna Brasileira de 88. É simples assim, então, em ampla medida, o que o Moraes está dizendo é que as pessoas que incorrerem nesse tipo de abordagem, no sentido de tentar subverter os valores republicanos, vão arcar na medida da lei. É óbvio que isso precisa ser feito dessa maneira, sob pena da gente incorrer num processo de desobediência civil, e isso é seríssimo. E aí, Negão, a gente tem outra coisa, Negão, as pessoas estão com medo, sim, de que a gente vire uma ditadura comunista. Eu queria saber, em que país, em que hemisfério vive o César quando ele afirma que o comunismo é uma utopia? Que regime você acha que hoje vigora na Venezuela ou na Nicarágua? O que você acha que significa quando Maduro, quando Ortega acenam positivamente a vitória das eleições? O regime é o ático, é o regime é o ático, é o regime é o ático, é zero calorias. Eu realmente queria que o César me respondesse, eu queria ter a oportunidade de entender como é que funciona a cabeça de quem fala que na América Latina não existe ditadura, não existe comunismo. Ok, vamos lá, eu vou responder. Veja, gente, existe o... O comunismo, ele não existe desde a queda do muro de Berlim, eu não sei quantos anos você tem, mas... Eu daqui em 86, exatamente. Pois é, você era uma criança. Em seguida, Rui, o campo soviético, em 1991. Então, assim, esse tipo de delírio e esse papo do Alessandro Negão, por exemplo, que é típico de influenciador da extrema direita, mexeu com o imaginário popular brasileiro de tal forma que nada mais... Mas o que é imaginário? Tem gente comendo cachorro, César. Tem gente comendo cachorro na Venezuela, mas qual parte que é imaginária? Não, mas eu vou fazer woman's planning, sim, não tem problema nenhum, eu preciso desmentir o que a gente tira. E aonde que eu exagirei? Você tá mentindo? Veja, você foi tão conhecido, você foi tão comedido, olha só, olha só, olha só. Você já exagera na medida em que você diz que o mundo ideal funcionaria assim? O mundo ideal, ele tem que ser pautado por regimes republicanos. Não, mas o mundo que você pensou é o que eu quero viver. Existem regras, existem regras. Não, não, existem regras. Essas regras precisam ser seguidas, é isso que o Alexandre de Moraes efetivamente tá determinando que aconteça. Aí, que a porca, 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 considerando o que a Pietra está dizendo, é uma abordagem absurdamente rasa da extrema direita que gira ao redor de um único argumento. E incutir o medo do comunismo, porque existe uma constituição histórica e cultural que vem da Guerra Fria durante a segunda metade do século XX, no qual as pessoas foram mergulhadas em propaganda estadunidense, os comunistas, o filme Top Gun, a luta contra os vermelhos. O comunismo é um delírio, os Estados Unidos é isso então. Mas Pietra, é um delírio, é um delírio tão imenso da sua cabeça. É um delírio tão imenso, peraí, então vamos lá, seja claro, vamos ser claro. Vocês estão me falando que não existe comunismo na América Latina, me responda sim ou não? Veja, olha só Pietra, o fato, a gente está discutindo o jogo sociopolítico brasileiro. Aqui, o PT ficou no governo durante 13 anos e isso nunca virou uma república comunista. Eu também, meu querido, o Ortega subiu ao poder em 89, ele demorou mais de 20 anos para instaurar uma ditadura comunista. Me espanta que você se preocupe com o que está acontecendo na Venezuela e ao vir aqui para o estúdio da Jovem Pan toda maquiadinha bonitinha, você não perceba as pessoas que estão morrendo de fome na Avenida Paulista. Quem disse que eu não percebo? Você sabe como é o atuo do terceiro setor? Porque você está discutindo a sociopolítica venezuelana. Você sabe que eu trabalho no terceiro setor? Você está preocupada com o que está acontecendo em Cuba, cara. Eu tenho histórico de 20 anos no terceiro setor, no trabalho social, você não conhece a minha história, mas eu posso trazer ela para você aqui para te contar. Por que que te preocupa a questão do todo mundo está bonito, né? Então, então, me preocupa, porque o senhor César, ele não tem ideia do que ele fala. Sabe qual que eu acho? Eu atuei durante três anos na Crapolândia chegando a pessoa em situação de rua. Eu atuei em presídio. Eu atuei. Eu atuei. Eu atuei. Eu atuei. Eu atuei. Eu atuei muito certo. Vocês estão falando junto e o povo de casa não gosta de ficar ouvindo a Juliette.